É isso aí galera, Diários de Danilo, Bruno, fala seu nome pra galera. Felipe, Bocão aqui galera. E aí Felipe, tranquilo? Tranquilo. E hoje inauguração praticamente aqui, um novo ambiente. Um novo espaço aí. Um novo espaço, bonito, com roupas agora. Vamos aí, ó. Com confortável pra galera aí, poder vir curtir, cortar cabelo, fazer tatuagem. Poder escolher algumas roupas também, por exemplo, da Fit. Olha isso aqui, ó. Da Fit Five, nosso amigo Dudu. Legal, legal. A gente tá aí podendo progredir mais, poder fazer mais conforto pra galera. Poder fazer melhor corte possível, poder agradar o cliente. Então a gente fez esse ambiente mais pra vocês se sentirem em casa, confortável pra poder... Gente, eu vou mostrar um pouquinho, só pra você ver. Olha gente. Não é fraco não, hein, meu. Ficou muito legal esse ambiente. Gente, lembrando, aberto de segunda... Aberto de terça a sábado. Terça a sábado. Terça a sábado, galera. Amanhã a gente vai tá aí já trabalhando normal. E agora a gente vai ficar aí pro bom tempo. Legal, legal, bro. É isso aí, né, Lilo? Boa sorte aí. Conte com o Diário do Bro. É isso aí. Galera, isso é o Diário do Bro. Tchau.